Atenção aqui, tá? Olho no olho. Se você tá sem emprego, ou se tem emprego e ganha pouco, ou se tá começando agora no mercado de trabalho, ou se quer uma renda extra, eu tenho uma novidade pra você hoje. Eu acabei de liberar um novo curso gratuito, onde eu te ensino do zero o que você tem que fazer pra usar a internet pra gerar dinheiro pra você. Eu te ensino um método rápido e simples de usar o marketing digital pra isso. E não é nada de pirâmide, multinível, revenda, digitação, investimento, ficar convidando pessoas, nada disso. É um método de marketing digital inovador que pode ser aplicado por qualquer pessoa, claro, desde que saiba como. E o como é exatamente isso que eu vou te ensinar nessas pequenas aulas que eu preparei pra você. É um curso gratuito de verdade, não tem pegadinha. É só clicar aqui embaixo e acessar. Te espero lá. É um curso gratuito de verdade, não tem pegadinha. E um curso gratuito de verdade, não tem pegadinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri